Boa tarde, nome completo senhor Ezequiel Custódio de Lima Senhor Ezequiel, o senhor vai ser ouvido aqui nesses autos de processo criminal movido pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de William Aparecida Silva Eduardo Henrique de Lima Machado Ministério Público imputa a eles crime de roubo com violência a senhora Leonidia Tardelli de Lima é a esposa do senhor, né? O senhor estava do lado lá na hora do roubo, né? inclusive eles, o senhor foi tentar defendê-la e eles agrediram o senhor também, né? É, eles derrubaram ela, né? e foram, ela foi pra... Não, peraí, deixa eu só completar aqui o senhor também foi um pouco agredido, é isso? Foi, sim Sofreu algumas agressões, né? Vai ser ouvido como vítima também, tá? Até porque é o esposo da vítima e sofreu agressões, ouvi as imagens, né? Vi que o senhor estava presente e foi até tentar defendê-la e sobrou lá pro senhor, né? É Então tá, o doutor promotor de justiça fala a pergunta pro senhor Boa tarde, senhor Ezequiel O senhor Ezequiel O que que aconteceu envolvendo o senhor sua esposa e esses dois denunciados aqui no dia 28 de fevereiro de 2019? É, o negócio foi assim, né? Ela foi, recebeu o pagamento do banco, né? E eu fui junto com ela, né? Porque a gente já depois dos 80 anos tem que andar meio acompanhada, né? Aí eu fui junto com ela pra vir junto com ela Vim pra rua da lei do campo, né? Chegou naquela esquina E antes de chegar na primeira porta do campo eles vieram de lá, da... dessa rua aqui mesmo da rua aqui do fora mesmo correndo os dois e deu uma gravata nela e derrubou e ela caiu e graças a Deus que não bateu com a cabeça bateu, mas não machucou na cara da água e machucou só no braço o braço, a cara machucou e arrancou a bolsa dela que tava de braço que caiu em cima ela caiu em cima arrancou a bolsinha dela tiraram o dinheiro e saiu na carreira pra dentro do campo Certo O senhor chegou a ser agredido também? Ou só a dona? Não, não Só a dona do Nidia? Só ela que foi agredida e derrubada Machucou bastante ela? Ah, o braço era a cama do braço a cama do braço Até hoje? Até hoje na crema agora eu não sei por que você mais trabalha ela não em casa Até primeiro pelos 82 anos dela ela que faz serviço tudo em casa Mas antes desse dia aqui ela não reclamava do braço? Não Reclama Passou a reclamar depois foi agredida aqui? É Depois já começou mais O senhor Ezequiel vocês tiraram a aposentadoria em qual banco? Itaú Itaú O senhor percebeu se esses dois aí já estavam de olho em vocês? Não, não, não Por nós por nós ter esse tanto passado e tanto lugar como São Paulo moramos mais de 20 anos ali na Moca nunca aconteceu nada com nós nada, nada a gente não esperava O senhor não percebeu O senhor percebeu eles vindo correndo? Antes de puxar a bolsa? Não Não percebeu inclusive eu não sei como apareceu O senhor só percebeu no momento da agressão No momento da agressão Como que foi? Um puxou a bolsa o outro empurrou Como que foi que aconteceu lá? A ação dos dois O que ganhou mais foi mais um o outro não estava tanto mas eu também eu não estava assim junto com ela assim encostado eu tinha um pouquinho espaço na frente assim quando eu vi que ela caiu eu confortei lá e voltei junto O senhor sabe me dizer se foi o mesmo que empurrou que deu a gravata que pegou a bolsa ou um empurrou e o outro pegou a bolsa? Ai, a gente não tem uma certeza que não é como que foi porque a gente não espera em tudo É ou seja que depois que eles pegaram o dinheiro de vocês os dois saíram correndo juntos? Saíram juntos desceram lá pegaram a porta do campo saíram quando eles queriam atrás coitado as comunidades dela podiam ir atrás então embora o senhor tenha falado que um que foi mais incisivo mas os dois estavam juntos eles sabiam que iam fazer o roubo fizeram e depois saíram juntos correndo tá bom doutor boa tarde tudo bem? tudo bem quando o senhor sacou o dinheiro no caixa ali do banco Itaú que fica na esquina da praça o senhor foi de ela embora ou passou em algum outro lugar com a sua esposa? ah, ela ainda parou no sacolão assim um pouquinho só o sacolão que tem na esquina é na esquina e já desceu na rua perfeito o senhor não viu os dois meninos atrás do senhor? não, não, não não vi lá que apareceu não sei de onde saí na hora que ele foi pegar a bolsinha da sua esposa um deles estava em cima dela e o outro estava do lado? de lado assim o outro estava de lado assim eles não tiraram faca, nada? não, não nada, nada inclusive o que mais levou bem a ela foi a melhorada não se curar foi aquele que arrancou a bolsa dela foi o outro mais que estava mais mais seguro mais perto daí o senhor acabou preferindo um golpe de pegada não, não foi o senhor só não deu nem pra depois da a minha cara a minha a minha tem tem mais o senhor reconheceu os não, não não conheci mostrou foto pro senhor na delegacia não, não o senhor não chegou a reconhecer eles não a sorte ali ali no campo porque tinha duas câmaras de frente e foi embaixo das câmaras ainda então e filmou eles né e o senhor chegou a ver as imagens e confirmar que eram as pessoas não isso aí não o senhor não reconheceu não reconheceu a esposa do senhor reconheceu também não acho que não tá bom o investigador já confirmou pra nós que essa questão aí foi mais fácil porque a gente é vizinha ali do doutor do doutor delegado do cristão do cristão do cristão do cristão e daí a pouco uma hora mais ou menos chegou duas horas que aconteceu isso aí eu já me chamo foi ezequielo aconteceu o que os dois rapazes já aprendemos os dois rapazes tá certo então muito obrigado a gente eu já me chamo Obrigado.